Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com Hearthstone, e não tem mais Heroes of Warcraft, tô me acostumando ainda, tô vindo com aquele videozinho drops que galera sempre pede pra ver meus baús de recompensa temporada de ranking, começando aqui pra minha conta europeu, peguei ranking 16, é que não pegou 15 pra melhorar a premiação? É que é dessa conta aqui, eu pego tipo 20 e deixo, aí eu fui fazer eu acho que alguma quest lá e acabou pegando 16, foi tipo isso né, e aí vamos ver o baú do 16, não tem grande diferença em relação do 20 né, só vai ter aumento de pó, pego 15, tinha um negocinho a mais aí, tá vamos lá, os nossos pacotinhos aqui, o fundo dessa temporada, é maneirinho né, vamos ver aqui, aqui vai ter bastante pó, E tá bom né, então ignorando aqui a premiação dessa conta europeu, vamos ver em sequência aqui a minha conta do NA, tô passando aqui as coisas aqui, aproveita esse seu like no vídeo aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e vai ver os vídeos normais aqui, é só um dropzinho que eu faço uma vez por bem pra galera aí né, então beleza, agora vamos começar a minha conta do NA, Como sempre eu tenho pego só o rank 5 né, que é só pra pegar a premiação boa e não preciso gastar muito tempo né, que o tempo tá curto, vamos lá, vamos ver o que que tem no nosso baú dessa temporada, Ele nunca aceita esse botão próximo ali, tem que sempre ficar no baú, não sei pra que tem aqui botão, porque eu tinha que tirar o botão né, vamos lá, vamos ver aqui, eu cliquei no lugar errado, eu ia clicar pra ver o fundo, mas eu cliquei direto no pó, beleza, o fundo ali, o pó, vamos ver a épica, Também não tá, né, não vê jogo, e isso aí pode entrar no chocadinho da vida ou coisa do tipo, mas não foi lá dos melhores baús não né, já teve baús bem melhores aqui, bom galera, então é isso aí, deixa seu like, seu comentário aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, E confere aqui embaixo minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e as playlists de Hearthstone que tem aqui, tá ok? Então é isso galera, falou e até os próximos vídeos aqui no Theon Games e fui!